No bairro Capim, em Governador Valadares, uma cabeceira da ponte que passa por intervenção à ponte que fica próxima à BR-259, no bairro Capim, em Governador Valadares. Esse trecho que dá acesso à saída do Estado do Espírito Santo. Outras rotas estão disponíveis para os condutores que chegam ou saem da cidade. A ponte da BR-259, que fica no bairro Capim, em Governador Valadares, vai passar por obras de recuperação. De acordo com o engenheiro civil, falta uma ala de proteção deste lado da pista. Por esse motivo, houve um deslizamento de terra e, como consequência, surgiu um buraco na pista. A ala de proteção tem a finalidade de, quando a água que passa por baixo da ponte atinge determinado nível, essa ala protege a cabeceira da ponte contra o assoreamento, o carreamento do material, que é o material de aterro que tem aqui, onde a gente está nesse momento aqui. Então, essa recomposição que a gente está fazendo, ela visa solucionar um problema que foi levantado à época. As obras começam nesta segunda-feira. O prazo para término é em torno de 10 dias, mas vai depender das condições climáticas. O trabalho de recuperação consiste em fazer uma contenção e aterro no local. O objetivo é ter uma estrutura mais segura. Assim que o maquinário chegar, a gente vai iniciar uma etapa já de remoção desse material. O pessoal do trânsito nosso já está fazendo as devidas intervenções para a população saber por onde passar. Durante a realização das obras, o tráfego de veículos na ponte está proibido nos dois sentidos da pista. Faixas foram colocadas e o local foi sinalizado. Com a interdição, os condutores devem adotar rotas alternativas, seguindo pela Avenida Minas Gerais, em direção ao Anel Rodoviário, sentido BR 381, ou pela Rua 7 de Setembro, seguindo pela Avenida Granduquesa de Luxemburgo, nas proximidades do bairro Planalto, em direção à BR 116, para então adotar a rota sentido BR 259. Os veículos com altura superior a 4 metros deverão priorizar o desvio pela Rua 7 de Setembro. Quem está vindo pela BR e acessando ao centro, deve pegar a Avenida Minas Gerais, no entroncamento ali com a 259, ou então lá na BR 116, você pode pegar a JK, você pode pegar também a Avenida Granduquesa de Luxemburgo, ressaltando só que os veículos acima de 4 metros não deverão acessar o centro via Avenida Minas Gerais, porque o mergulhão, a altura máxima é 4 metros. O diretor do Departamento de Trânsito pede atenção aos condutores. Eu só recomendo que os motoristas tenham mais atenção nesses acessos a valadares. E paciência também, porque nós estamos tirando um trânsito daqui, e temporariamente nós estamos passando para outros locais. Quer dizer, em algum local nós vamos ter um engarrafamento. Obrigado, né?